Bem, amigos, inicialmente devo informar que não sou advogado, não tenho nenhuma experiência no ramo jurídico, então posso falar aqui até algumas coisas incorretas, quanto a isso, pelos motivos que expliquei, peço desculpas, não? Desculpa-me antecipadamente. Eu apenas sigo a lógica do meu raciocínio, então tudo que eu falar aqui vai ser em cima da lógica do meu raciocínio, correto? Feito essa ressalva, então vamos iniciar o vídeo de hoje, ok? Até já. Então, dando continuidade, iniciamos com a petição que deu origem à ADI 2110-9, né? Então, está aqui. É um pedido do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e Partido Socialista Brasileiro, né? Então, vamos já para a página 33, que é onde realmente estão os pedidos, que até aí, até essas páginas são justificativas, uma série de coisas, né? Então, na página 33, está realmente o que eles querem, né? Aqui estamos, né? O pedido, o item da petição é o item 7, o pedido. Do exposto, os autores requerem. Vamos ao que nos importa, seria aqui no item 5. Eles pedem a declaração de inconstitucionalidade. Como tem diversos assuntos, vamos para aquilo que interessa a revisão da vida toda, que é esse aqui. Eles pedem a inconstitucionalidade da lei, número 8213-91, né? Com redação dada pelo artigo 2º da lei 9.876-99, assim como dos seus artigos 3º, 5º, 6º e 7º do artigo 9º da lei 9.876-99. Então, aqui está bem claro, eles só estão pedindo, se é constitucional ou não, os artigos 3º, 5º, 6º e 7º do artigo 9º da lei 9.876-99. Agora, amigos, ainda continuamos no site do STF. E neste momento, exatamente no acórdão das ADIs, que foi publicada agora no dia 23 de maio. Então, o acórdão é esse. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da lei 9.876-1999, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da lei nº 8.213-91, independentemente do que lhe for mais favorável. Bom, esse é o acórdão. Daqui, então, sabemos que o artigo 3º, embora eles só mencionem o artigo 3º, mas como vimos anteriormente, pedia outros artigos, né? Pedia o 5º, o 7º, que eu me lembre, né? Mas eles só se referem ao 3º, né? Então, ele é constitucional. Pronto, acabou aqui. Eles já responderam aquilo que foi solicitado na petição que acabei de mostrar para vocês. Era só isso. Agora, a partir disso aqui, né? Esses itens aqui impõem que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado que se enquadra, que não permite exceção. Bom, isso está extrapolando em muito o que foi pedido. Eles não pediram nada disso. Não pediram essa cogência. Os partidos políticos não pediram essa cogência. Então, extrapolaram. Decidiram além do que foi pedido. E isso não é permitido. Eles dão até um nome especial para isso, extra, não sei o quê. Bom, seguindo. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29. Isso também está extrapolando. Não foi pedido nada disso. Como é que há julgamento sobre isso? Né? É um absurdo o que foi julgado, esse julgamento. Bom, aqui o que eu quero mostrar para vocês é que realmente o STF extrapolou para tentar conseguir acabar com a revisão da vida toda. Ele extrapolou em todas as suas competências e, evidentemente, isso tem que ser questionado e não pode seguir à frente, senão não temos segurança jurídica nenhuma, não é? Estas são as minhas considerações. Vamos, inicialmente, verificar todas as decisões do STF que envolvem relacionamentos com a revisão da vida toda. Então, vamos começar pela última decisão que foi o acórdão das ADs. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da lei 8.213, barra 91, independente do que lhe for mais favorável. Essa decisão é do dia 21 de 3 de 2024. Julgamento das ADs. Tema 334. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário. Pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o Instituto do Direito Adquirido na voz abalizada da relatora. 21 de 3 de 2013. Essa decisão transita em julgado a partir de 23 de 9 de 2013. Então, pelo tema 334, o beneficiário pode optar pelo quadro mais favorável. Isso não foi revogado até o momento. Esse é o acórdão da RVT. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei nº 9.876, D. 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das regras constitucionais traduzidas pela EC 103, barra 2019, tem o direito, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Essa é a decisão do julgamento do processo da revisão da vida toda, em 1 de 12 de 2022. Bom, aqui vemos que ela está plenamente de acordo dentro do tema 334. Ela está obedecendo o tema 334, que diz cumpre e observar o quadro mais favorável ao beneficiário. Agora, o julgamento das ADIs vai totalmente contra essas decisões que vem desde 2013, onde diz, independente do que lhe seja mais favorável. Bom, como é uma decisão, é um julgamento do STF, lhe se torna válido, o julgamento das ADIs. A minha dúvida é em relação ao tempo. Eu imagino que essa decisão das ADIs, de forma alguma, pode retroagir a um julgamento que foi realizado em 1 de 12 de 2022. Não tem como. Ou um julgamento, um transitado em julgado, desde 23 de 9 de 2013. Como é que os juízes vão agir diante disso? Vão retroagir? Então, tem que ser desfeita toda a jurisprudência desde 2013 até 21 de 3. Como é que vai ser feito isso? Já vimos que o STF extrapolou e muito no julgamento das ADIs. É um julgamento absurdo. Completamente absurdo. Irreal. Surrealista. Não tem nem como classificar o que foi feito. Agora, uma coisa é certa. Já que foi decidido assim, então, esse julgamento das ADIs, essa jurisprudência, só tem validade a partir dessa data e não para trás. Outra coisa que me deixa dúvida, o meu processo, por exemplo, ele está classificado como RMI ou rendimento mensal inicial. Não está como o RBT. Se ele é rendimento mensal inicial, RMI, então, ele se enquadra no tema 3.3.4, porque o tema 3.3.4 julgou exatamente os processos de renda mensal inicial. De rendimento mensal inicial. Porque não existia a RBT na altura. A RBT veio a partir de 2023, se não me engano. Como é que fica juridicamente isso? Bom, isso é um assunto para os entendidos. Na minha lógica, o julgamento das ADIs naquilo que se refere à vida toda, onde tentaram associar o processo da revisão da vida toda, tem que ser anulado. Tem que ser mantido válido, por exemplo, a constitucionalidade do artigo terceiro da lei 9.876. tem que estar dentro desse julgamento. Mas agora, a cogência, a obrigatoriedade dos cálculos só a partir de julho, junho de 1994, tudo isso está fora de contexto. não houve solicitação para julgamento, isso foi colocado pelos ministros no julgamento, é decisão própria deles, e eles não podem decidir por vontade própria, eles têm que decidir sobre aquilo que eles são instados a decidir, e não sobre o que eles querem decidir. então, tem que ser declarado nulo tudo que foi decidido a partir da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo terceiro da lei 9.876, 1876, e deixar como válido no julgamento todos aqueles itens que foram pedidos na petição dos partidos políticos, que é o que realmente pediram, eles não pediram cogência de leis, não pediram que só fosse válida as contribuições, não pediram nada disso, tudo isso foi enviado pelos ministros, então, isso tem que ser tirado, tem que ser tirado fora, tem que ser eliminado, ou a nossa justiça foi para o brecho, enfim, é isso, essas são as minhas considerações, um abraço a todos e obrigado pela atenção, até outra oportunidade.